Coração de cerâmica, vou pendurar no pallet, ah, mas vai ficar bonitinho porque eu vou colocar aqui dentro uma orquídea muito especial, fica aí que eu vou te mostrar. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo, pessoal, olha que coisinha mais linda, é um coração de cerâmica, ela vem com orifício no fundo para você, se você quiser colocar ela na horizontal, tá? Mas eu usei orifício no fundo para deixar ela presa, tá? Passei aqui atrás um gancho, ela não vai ficar desse jeito assim não, tá gente? Porque eu vou prender ela no pallet e aí no pallet dar o apoio para ela, para ela poder ficar inclinada, tá? Para ela ficar na posição vertical. Muito bonitinho? Ah, que coisinha mais linda aqui, ó, fácil escoamento de água, tá? Vou mostrar para você na outra câmera, para você poder ver, ó, fácil escoamento de água. Então, aqui fica fácil, não vai ficar acumulado, tá bom? Aí o orifício onde eu passei o gancho, todinha trabalhada, todinha em cerâmica. Muito lindinha, muito delicadinha, né? Muito bonitinha. Comprei numa loja de jardinagem, tá? Bem baratinho. Se eu não me engano, paguei 10 reais, tá? Foi isso? É isso mesmo, paguei 10 reais, tá? Até o preço aqui que eu não tinha tirado. Bom, tá aí, ó. Vazinho, o que você vai colocar aqui dentro? Vou colocar aqui dentro uma cateleia valquiriana. Valquiriana vinicolor, William versus tijolo versus Zé Luiz. Então, quer dizer que ela é a terceira mistura. Não, ela fez mistura duas vezes, William com tijolo e ele misturado com Zé Luiz. Nossa, deu. Deve ser uma linda floração. Provavelmente deve ser um rosa, assim, bem bonito, né? É uma variedade vinicolor. A cateleia valquiriana, ela não cresce muito, né? Então, consequentemente, a hora que ela der a floração, o vaso vai dar um destaque todo especial. Ai, que bonitinho, não merece um like? Bom, lá dentro, gente, eu vou prender a valquiriana. E aí, gente, pra prender a valquiriana lá dentro, nós vamos precisar fazer uma coisa assim um pouco... Vai ficar um pouco feio, né? Porque a marra, ela vai ter que passar por fora, tá bom? Porque no orifício que tá ali, deixa eu pensar. Se eu vier por fora, passo no orifício. Posso até tentar usar o próprio orifício pra passar um pouco do arame. Vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. A minha cateleia, gente, como eu comprei ela num orquidário, paguei 15 reais. Lógico que aqui vai demorar, tá? Aqui tem que esperar. Ela vai demorar uns 3, 4 anos, mais ou menos, pra ela dar floração. Se você quer uma coisa mais rápida, porque você não consegue esperar por causa da ansiedade, aí você já tem que comprar uma orquídea pré-adulta ou adulta, tá bom? Eu compro a orquídea na forma de emuda, porque além de ser muito mais barato, é uma questão só de aguardar, né? E a hora que isso aqui tudo começar a florir, meu Deus do céu, vai ficar uma coisa muito linda. Se você comprar pela internet, provavelmente não deve vir no esfagno, tá? Então aí, nesse caso, é melhor você pôr um pouquinho de esfagno quando for colocar lá dentro, tá bom? No meu caso, a única coisa que eu vou colocar lá dentro é um pouquinho do nosso mix. Você já viu aí no canal como fazer esse mix? Não? Então dá uma olhadinha. Esse mix aqui, na verdade, o que tem de mais importante nele? A presença do carvão, tá bom? Então, ó, vou colocar ela lá dentro. Só que se eu deixar assim, a hora que eu der a primeira irrigação que eu fizer com ela, ela vai despencar de lá de dentro, né? Não tem nem condição ela ficar nessa posição. Então eu preciso, na verdade, amarrar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se vai dar certo o meu raciocínio. Eu vou vir com o meu arame, lá pelo orifício que tá preso o gancho. Vou passar nela. E vou voltar no mesmo orifício. E vou amarrar lá atrás. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Deu certo, ó. Eu parei o vídeo pra poder mostrar, pra poder só passar ele aqui pra trás. Eu vou mostrar pra você como é que ficou aqui atrás. Deixa eu cortar só esse excesso. Pra ele não atrapalhar a hora que for lá pro pallet. Olha aí, ó. Ó. Prendi, tá? Vou mostrar na outra câmera pra você. Olha aqui, ó. Ele tá preso. E aqui atrás eu amarrei, ó. Tá vendo? Tá preso. Legal? Então o arame passou, prendeu, segurou pra mim a orquídea. Tá? Não precisa segurar o material? Não. Não precisa segurar o material. Porque aqui, ó. Como ele vai ficar nessa posição, conforme ele vai irrigando, logicamente, um pouquinho do material vai cair. Isso é normal. Tá? Isso é um pouquinho... Isso é normal. Tá? Ele vai ficar nessa posição quando ele ficar no pallet. Ele vai crescer. Vai se desenvolver. E vai dar pra mim uma linda floração. Ah, mas vai ficar bonito. Com o coraçãozinho. Não. A pessoa vai ver, vai ficar encantada. Certeza. Certeza. A pessoa, a hora que vê ela com a floração, você vai ver como o vaso dá um destaque todo especial. Que é o objetivo do nosso canal, né? Sair do tradicional e fazer um vaso diferente pra o momento da floração, ela ficar muito bonita. Ah, mas merece um like? Ó, não vai esquecer, aqui na plaquinha, vou pôr aqui atrás no arame, não vai esquecer de pôr a plaquinha com a data, tá? Porque obviamente vai demorar, vai demorar muitos anos e muitos anos eu não vou lembrar quando foi que eu fiz o plantio, né? Então aí eu preciso fazer um acompanhamento que pelo menos 3, 4 anos ela vai demorar, mas depois de 3, 4 anos ela tem que dar floração, tá bom? Então eu vou deixar aqui atrás o araminho pra não aparecer e vou deixar o processo de floração. Vai ficar bonitinho? Vai ficar muito lindo! Ficou dúvida? Você vê que foi bem tranquilo, muito simples, né? Dá pra você fazer tranquilamente. Aí é uma questão de procurar essas mudas, às vezes essas mudas você acha pela internet, tá? Se você não tiver orquidária aí na sua região, você acha ela pela internet. É isso, espero que ficou claro. Coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Não deixa de se inscrever, não deixa de apertar o sininho, tá bom? Não vai esquecer do like. Me sigam nas redes sociais, toda vez que floresce eu sempre coloco lá pra vocês, tá bom? Era isso, até uma catleia ali atrás aberta, olha que coisa linda, né? Se ficar alguma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários. Me sigam então nas redes sociais, toda vez que floresce eu sempre mostro lá pra vocês. Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho